Enquanto o mercado vai dando sinais de fraqueza e possivelmente se encaminhando para outros dias de correção, nós vamos nos blindar emocionalmente e falar de oportunidade nesse momento. Porque, como vocês sabem, quedas para mim, ainda mais numa bull run, são excelentes oportunidades para você, quem sabe, descobrir projetos com potencial e também, claro, com boas entradas. Então segura a vinheta que, logo depois dela, a gente vem com informação valiosa. Vamos nessa! Bom família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Eu me chamo Mário, para quem não me conhece, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Já em terras brasileiras, mas ainda com pouquíssimas horas de sono, eu te peço, obviamente, para já deixar o seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente tem informação relevante todo dia sobre o mercado de criptomoedas, estando a gente virado ou não. Além disso, nós temos inúmeros benefícios aqui nas descrições dos vídeos, então você pode criar conta com benefícios na Binance, na Cripto.com. Temos tutoriais de trade e alavancagem, não só da PrimeXBT, como também da Bybit. Então confere aqui logo depois do vídeo. Antes de ir direto para a Altcoin, que eu queria comentar, eu vou deixar um abraço aqui para os nossos dois amigos lá do Paraguai, que a gente teve o prazer de conhecer pessoas inscritas no canal e que reconheceram a gente lá e nos encheram de carinho. Então fica aqui o meu abraço para o nosso grande Iago e também para o Daniel lá do Paraguai. Agora indo direto para a nossa Altcoin de hoje, sem perda de tempo, porque o vídeo de hoje é rapidinho, já que eu estou levemente debilitado. Eu estava há um tempo procurando um projeto que tivesse um TMGrade. Aqui, para quem não sabe, TMGrade é um índice de avaliação, um termômetro do projeto, em que o Tokenmetrics, uma das plataformas que eu mais admiro e acredito aqui no mercado de criptomoedas. E se você quer saber por que eu confio tanto no Tokenmetrics, apesar de não ser a única plataforma que eu uso para pesquisa, depois se informe sobre Iambalina, que você vai entender a importância e por que eu acredito nessa plataforma. Mas enfim, aqui eles têm o TMGrade do daily, ou seja, que é um termômetro de como aquele projeto está no diário, semanal e mensal. Então eu consegui identificar um projeto que tivesse, nos três tempos, acima de 90, que seria um TMGrade bem forte. E, pasmem, cheguei à nossa grandiosíssima NABox. Mário, e o que seria NABox? O que você está inventando dessa vez? Bom, a NABox é uma carteira DeFi Cross Chain, com identificador descentralizado para Web3. Então, não bastasse ser uma carteira DeFi Cross Chain, ela ainda tem o diferencial de ser voltada para o universo da Web 3.0, que cada vez mais entra em foco conforme o mercado vai caminhando e se desenvolvendo. Então, o ponto que de fato me chamou mais atenção é o fato do propósito dela ser bem válido. Se você ainda não entendeu o que é uma carteira DeFi Cross Chain, basicamente você consegue, de maneira muito simples, trocar ativos dentro de blockchains diferentes. Então, com um simples toque. É como se fosse um swap dentro da sua carteira, em que você pode trocar tokens, por exemplo, que estejam na Binance Smart Chain, para outros tokens que estejam na rede da Ethereum, ou na rede da Harmony, ou na rede do Polygon. Então, isso de fato é uma ideia muito válida, quase que imediatamente eu me identifiquei com um projeto, porque hoje eu tenho usado bastante o universo das DeFi's. Então, eu uso a minha MetaMask, uso o Dexas, faço eventuais transferências da Binance para fora, aí uso a Ronin, pego a XS, jogo para outra carteira, mas o gás da Ethereum está caro. Então, é um propósito que faz todo o sentido, e mais do que isso, ele traz comodidade para o investidor, para o seu usuário, e tudo isso dentro de uma carteira. Então, eu confesso que rapidamente esse projeto ganhou a minha simpatia, apesar que existem vários pontos de atenção, mas no final das contas, você tem que vestir as suas calças de gente grande, não é nenhum conselho financeiro, e decidir se de fato vale o risco ou não. Continuando aqui, já falei, é uma cadeia cruzada de segunda camada, ou seja, ela funciona em Layer 2, em diferentes blockchains, e tem integração entre elas. Além disso, ela é compatível com vários protocolos, funcionando com a MetaMask, Wallet Connect e vários outros DApps, suporta múltiplas cadeias, como eu já falei aqui. Hoje, ela tem a rede do Ethereum, BSC, HECO, OKExchain, Polygon, Harmony, KCC, NULS, NERV, e, por enquanto, acredito que seja isso, apesar de que eu acredito que eles seguirão expandindo conforme o projeto for se desenvolvendo. Hoje, eles têm uma base de usuários de apenas 40 mil, então, é ainda assim um projeto muito pequeno, e, quando a gente olha o seu market cap, você consegue entender muito melhor do que eu estou falando. Então, um projeto com apenas 8 milhões de dólares. Se você não entende o risco disso, eu vou tentar deixar um pouco mais claro, pode ser um mercado extremamente manipulável. E, se vocês repararem aqui, ela acabou de bater recentemente a sua máxima histórica. Só que, ainda assim, como eu vejo muito potencial no seu propósito, e, de fato, é algo que tem utilidade. E acho que, mais do que isso, o ecossistema necessita de aplicações como essas para simplificar trocas que ainda podem ser muito complexas para a maior parte dos usuários, principalmente os novos usuários do mercado de criptomoedas. Então, para um projeto de 8 milhões de dólares, que eu vejo o futuro, não me interessa muito o ponto do preço que ele vai estar agora, principalmente o quanto ele está corrigindo ou não. Porque, já posso te garantir, eu entrei no projeto fazendo um Dollar Cost Average, obviamente, por conta disso, exatamente, de possíveis correções que pudessem vir no curto prazo, já que a gente estava muito próximo da sua alta histórica. Então, a minha expectativa é que a Anabox eventualmente possa corrigir até o 0.00005. Mesmo assim, mesmo sabendo disso, mesmo que o projeto poderia corrigir de 10%, 20% a 35% com a gente já tendo entrado, não me preocupa, mais uma vez, correções de curto prazo, pelo fato do projeto ter apenas 8 milhões de dólares. É um mercado muito, muito, muito pequeno se você comparar com qualquer projeto, basicamente, do mercado de criptomoedas. E eu vejo até projetos com muito menos propósito e um market cap muito maior. Mas é sempre importante ter cautela. E, basicamente, eu estou dizendo que, onde há oportunidades, obviamente, também há riscos. Falando dos pontos de melhor agora, eu dei uma olhadinha no seu white paper e, de fato, ele poderia ser um pouco mais completo. Ele está bem básico, faltando, por exemplo, informações sobre a sua equipe. Que, por exemplo, eu pude obter pouquíssima informação sobre. Mas, repito, projeto apenas de 8 milhões e o potencial de valorização é muito grande, mesmo isso não sendo um conselho financeiro. Olhando agora o outro lado da moeda, é bacana porque você tem também, aqui nos principais investidores, a OKEX Block Dream Ventures, que é um fundo de investimento para o mercado de criptomoedas. Não para todo o mercado, mas é uma empresa que, inclusive, vende uma exchange da OKEX, que se importa e investe em projetos com potencial. Ou seja, projetos que eles veem valor ao longo prazo e fazem isso com o propósito de dar vida e ajudar, de fato, bons projetos a se desenvolverem ao longo do tempo. Olhando no site rapidinho aqui da OKEX, você pode ver que a Block Dream Ventures investirá em infraestruturas básicas de blockchain, camada 2, ecossistema Polkadot, DeFi e ecossistema Filecoin. Nossa missão é explorar os melhores projetos de blockchain em todo o mundo e promover o desenvolvimento sustentável em toda a indústria. Estamos ansiosos para trabalhar e crescer com sonhadores e fundadores apaixonados para criar valor para a indústria da blockchain, enquanto compartilhamos nossos recursos globais e experiência histórica com os fundadores. Então, esse, para mim, foi o principal investidor e um ponto positivo também de um projeto que, repito, ainda é muito pequeno. Outro ponto legal, você tem aqui no fórum da Nabox, que é forum.nabox.io, uma Nabox Wallet Guide, que te ajuda a instalar e mexer na Nabox. Lembrando que ela tem também aplicativo para iOS e isso, para mim, mesmo que não seja um diferencial incrível, é legal você ressaltar que as políticas da Apple são muito mais rígidas para você entrar com um aplicativo na sua plataforma no iOS. Ou seja, é um ponto positivo, sim, você ter o seu aplicativo para iOS funcionando do que, por exemplo, seria num cenário em que só existisse para computador e Android. Porque, repito, a Apple tem muita burocracia, inclusive, o nosso queridíssimo Rodrigão já programou uma vez um aplicativo para iOS e eu acompanhei a saga que é até que você consiga inserir, de fato, no marketing da Apple. E um outro ponto interessante é que não está aberto ainda na Apple Store oficial e sim na TestFlight, que é uma opção que você tem que marcar no seu iOS, que é para desenvolvedores ou pelo menos para que você descubra e apoie aplicativos que ainda estão em fase de teste e se desenvolvendo para a entrada na App Store. Um fato é que eles seguem trabalhando e reportando semanalmente. Você tem aqui na Medium, no site, na boxwallet.medium, um report que sai semanalmente e eu conferi aqui, tem saído, de fato, semanalmente, sem falha nenhuma, sem pular nenhuma semana e eles vêm trazendo melhorias e informações sobre a sua carteira constantemente. A na box, no Twitter, tem já 51 mil seguidores. Acredito que seja um número interessante para um projeto, mais uma vez, de apenas 8 milhões de dólares. E no Reddit, eu não consegui encontrar uma página da sua comunidade oficial, mas ela é comentada em alguns pontos aqui, em páginas envolvendo criptomoedas. Outro ponto legal que eu achei recentemente é que ela foi listada há 2, 3 dias atrás na ZT Exchange e, obviamente, é mais uma porta de entrada para novos investidores nesse projeto. Uma notícia recente que saiu aqui apenas há 11 horas é que o parceiro da NABOX, que é a ApeSwap, uma das Dexas que você consegue comprar o ativo, fez algo especialmente raro, que é aumentar o multiplicador de recompensa para a farm na box BNB. Existem sim algumas perguntas não respondidas, existem sim alguns pontos de cautela e um ponto importante que eu não vou falar em relação à NABOX, mas em todo o mercado de criptomoedas em um momento de franca ascensão e expansão do seu market cap, é que você deve imaginar que todos os projetos são scams até que você prove o contrário ou pelo menos alguém te prove o contrário com bons fundamentos. então sempre tenha um pé atrás, mas não deixe, pelo menos eu não deixo, não é nenhum conselho para ninguém, de me jogar em alguns projetos que eu considero ser bons e que tem riscos relativamente calculados. A NABOX não tem um supply do token muito baixo, ela tem um trilhão de tokens, mas repito, o grande potencial de expansão desse projeto está no market cap dele de apenas 8 milhões e um projeto que eu repito, para mim tem propósito independente de estar desvalorizando, ter um market cap muito pequeno, não ter uma equipe divulgada abertamente, só que isso não foi o suficiente para me impedir de fazer um dollar cost average sabendo exatamente de que ele poderia e acredito que pode continuar corrigindo no curto prazo, mas é um projeto que eu vejo para o longo prazo, ainda mais com a expansão do mercado de criptomoedas, com a entrada de novos investidores e esse pode acabar sendo um projeto bom para essa bull run, mas eventualmente daqui a 4 anos seja melhor ainda se eu estiver certo sobre a Anabox. Outro ponto importante é que você não deve levar o que está escrito aqui no token matrix como se estivesse escrito em pedra, então vou te dar um exemplo, a Joey que eu comentei no vídeo da Avalanche, agora teve uma reversão de cenário e está com uma avaliação melhor no token matrix, mas na época quando eu gravei o vídeo ela estava com em torno de 50 daily, 30 weekly, talvez no monthly até menor do que isso, então não tinha um universo ali muito saudável e favorável para por exemplo fazer uma entrada no mercado e a gente provou que por exemplo o token matrix não é a lei do mundo, a lei da verdade do mercado de criptomoedas e sim uma das ferramentas muito interessantes que você pode ter de auxílio na sua busca. Então para fechar, onde você pode encontrar na box, você tem na Uniswap, Apeswap e inclusive na ZeroX Protocol. Outro lugar que você pode comprar, inclusive eu utilizei para comprar a NaBox foi o swap da Metamask, então com apenas alguns cliques de uma maneira bem simples, você pode transformar por exemplo BNB que foi o caso em NaBox em apenas um clique sem necessitar entrar em Dex, entrar em outros lugares, conectar a sua wallet e a Metamask oferece isso obviamente com uma taxa de serviço, mas trouxe uma comodidade muito grande e é um mecanismo que eu tenho usado às vezes para comprar tokens que são mais difíceis e às vezes não estão em exchanges ou Dexas tão conhecidas. Bom família, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado e se gostaram não deixem de jogar aqui o seu like, deixem o seu apoio porque é muito importante para a gente continuar crescendo essa família maravilhosa. Lembrando também que nós temos o clube de membros se você ainda não faz parte cogite, logo que eu postar esse vídeo eu já vou revelar dentro do nosso grupo VIP do Telegram a próxima moeda, o próximo projeto que eu pretendo apresentar na terça-feira na live aberta para todos vocês. Fica aqui o meu grande abraço para todos vocês família, um beijo especial e um excelente final de domingo para todos nós, por que não um excelente início de segunda-feira. Fica aqui o meu grande abraço e valeu até a próxima.